29 anos e bisa veículos, venha conferir os carros zero quilômetro a pronta entrega. As melhores taxas e condições de pagamento, a maior e mais completa, loja de carros zero quilômetro e semi-novos de Patos de Minas e Alto Paranaíba. O zero quilômetro mais barato do Brasil. Bom dia, galera. Bom dia, Pedro. Eu sou o Leandro Temos as Almas, tem mais um videozinho para o canal. 4 horas da manhã, meu velho, hoje vai trabalhar só o corpo, que a Alman vai ficar aqui em casa. 5 dias eu ia beber direto. Que vez em quando eu tomo a minha cachaça? Isso, tu é doido. Bora aqui, botar a fordinha para correr. Quando eu tô muito doido, o olho não me encantou. Quase, Leada. Essa beirinha tá alta aí, eu quero a suspensão A, como eu falei para vocês. Aí, pensa num carro liso. Olha que bacana. Pra vocês verem, não tem filtro não. E a ação dela já é esse mês agora. Vai ser dia 18 ou dia 11. Pra você, galera, der um gás aí. Plaquinha safra, suspensão A, rodas A de 18. Vai acompanhar um kit do GFM. Um númerozinho R$ 15,00, cinco números R$ 50,00 e R$ 15,00, R$ 100,00. Comprando 15 números na promoção, sai a R$ 6,66 cada número, hein, galera. Mas pode ser sua. Você joga. Pensa num carro zero, hein. Lembrando que eu entrego em qualquer lugar do Brasil. Pra galera aí que for inscrito no canal, seguidor, quem for comprar, Já vai entregar pessoalmente em qualquer lugar do Brasil. Então, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. O cara já corre lá e já compra em pesos. Porque esse carro aqui compensa, hein, galera. Um dos únicos do Brasil. A plaquinha do trem SAVE. O carro já foi... Ele era da concessionária, galera. Esse carro. Então, por isso que é um carro bastante zero. Olha a lata desse carro. Não tem nem que cadinha. Sem retoque de lata. Airbag, controle do sonor volante. Sensor de rec. Nessa época não existia. Então, tá aí. No link aí. Bora começar o vídeo. Por quê? Não tô bom de verdade, cara. Tu é doido. Oh, meu Deus. Dorme, filhinho do coração. Gustavo, encaçou a sombra aí com o criança. Só pra dizer. Não. Ah, não, senhor. Você tá roubando minha alígata toda, hein. Uma hora dessa era que não tava muito doido. Cássia, tem uma sombra, senhor. Com o cliente só a noite e meia. Que sombra, senhor? Moral. Falta uma hora e meia pro cliente te abrir, senhor. Que desgraça. Você não cagou antes de vir, não, Zé? O cara tá jogado. O cara vem trabalhar bêbado. Como é que faz? Porra, eu não faço mais amizade com vocês, não. Eu não mandei. Vamos organizar. Cheguei da festa, já tinha que tomar banho pra vir, ué? Você é doido? Vamos organizar. Tá errado, patroinha. Vamos lá. Vagabundo! Até amanhã. Faleceu. Seu vídeo é massa quando você anda doido. Quando anda normal, não tem graça, não. É? Pessoa normal, qualquer um é normal. É verdade. Você é doido. Meu Deus, eu vou ter que... Eu vou ter que aumentar a dosagem hoje. Você tá todo errado. Do remédio, hein? Isso nunca aconteceu. Olha lá, ó. Até o Chuck Norris aqui, ó. Não é estrela, nós sempre andamos doido, né? Fala pra ele, velho. É o quê? Eu, mas eu, você me andou doido. É, é, é. Eu vou me jogar aqui agora, velho. Mas, cara, só uma sombra aí. Só até o cliente abrir. Que sombra, doido. Hã? Que sombra. Na amizade, mesmo. Às meia, galera. Vende lá na loja do GFM, mano. Olha que bacana. Envia pra todo o Brasil, o Sedex. Ó. É um monte de modelo lá. Gustavo, eu já não tá mandando a barriga. Eu, né? É. Eu que tô podre. Nem eu não. Eu caguei ontem. Doido, né? Você tem que limpar o caminhão. Olha o caminhão que é do Arthur. Hã? Olha o caminhão que é do Arthur. Filma lá. Ele andava no grau, né? É. Quando era meu pivetão. Vamos correr atrás dele? Vamos. Hã? Vamos. Então se joga. Vamos dar fila aí, então. Olha ele aí, ó. Buscou. Não vai levar uma pisa aí, menino. Fica o pé. Tu não vai levar uma pisa, não. Ó. Dá devagar aí, moleque. Vai torrar o carro todinho. Ah, você voltando correndo desse jeito aí. Olha que estrada ruim do câncer. Você é o meu peão que quebrou meu carro. Vai torrar o focagada do carro todo e... Ó o pezinho. Ó o pezinho. Um dia eu vim ali correr atrás do câncer. Vai pedindo por Alain. Vai devagar, mano. Que é trepidação do Araxá. Se botando de duzentos por hora, desandu. E eu aqui... Estrada daquela pedagiada que lá é uma vergonha. Vai devagar, moleque. Eu já liguei o Piscaleca. Se você quiser passar, eu vou falar. É. É. Opa. Tá vendo o Piscaleca não? Tá vendo não? Fala que tá estragado. Ah, vai consertar o buraco. Consertar o quê aqui? Vai consertar o buraco. Tinha que deixar isso tudo aí na roça mesmo. E passar a patroa, que é melhor. Aí surge o pretinho. Brasil, é uma vergonha. Não pode andar, Marcio. Você tá de uma merda. Ah, fala mais. Tem banheiro. Vou tomar banho de nele. Fala banheiro. Você tá precisando ir no banheiro hoje. Tem um pátio pro cara descansar. Não. Você que tá precisando ir no banheiro. Tudo lá. Cabe ninguém toda hora. Ó. Vai liberar a pista ali, ó. Calma que ainda não liberou não, Piscaleca. Aí depois, fala que caminhoneiro é irresponsável. Tem que tirar a diferença, não é que eu tô tapete bando. Porque se não for assim, não faz orar do homem. Você joga. Possível é a hora do almoço, eu tenho que chegar lá ainda, antes que eu não fazer a entrega. Eu vou botar. Você joga. É uma pontezinha do cabrudo ali também. Estola em Pocahato, tira o chafé do banco. Tira o chafé do banco, você tá doido. Eu sei o que é isso. Vocês sabem do que eu presenciei. Tá vendo? Quando eu não vou, só dá merda. Faz que eu fui pra Coroapolo. Chama! Esbordinha parada aí pra brincar, essas estranhas aí, ó. Escapo de aço. Mais uma vez, né? Aqui nessa carreira que vai dar massa. Mas... Passou. Voz da patinete. É Passou do Torrê mesmo, hein? Esse vídeo é o bicho seu. Duas horas depois? É verdade Eu queria botar o Santos Expo Pronto, deu um bom Aí galera, estamos aqui na JB Parabresas Aqui em patrocínio Galera que foi de patrocínio aí, que já foi inscrito Nosso canal, precisar de colocar película aí Trocar os parabrisas do carro Aí ó O fordinho agora ficou apontando Olha meu menino, aqui não pode abrir Outro dedo Pode vir, Marcos Se joga, meu pivete E aqui também, galera, nós montamos Um ponto de apoio do GFM aí Montamos um ponto de apoio do GFM aqui em patrocínio Aqui no JB Parabresas E galera, e o parabrisas do GFM também eu peguei aqui Olha o Vinicius, olha aí Marcou o Instagram dele aqui, ó Vinicius Tadeu É Temos um remédio do GFM lá, ó Tem patrocínio, tá fazendo Tá fazendo os negócios aqui pra colocar os estantes, trem Uma vitrine Mais top aí, ó Então temos blusa de frio, camisa, chapéu, boné, adesivos Temos cartelas de adesivos Tudo que você precisa do GFM aqui em patrocínio O GFM também para a brisa Falou, galera? Então é isso aí Vamos jogar agora, a bordinha agora está de película Acabamos de ajeitar os trens pra transferir Vamos trocar as placas E mais pra frente já vamos levantar o fundo dela, né? Sem massagem Então é isso aí Estamos juntos Apesar de película para a brisa aqui no patrocínio Caiu Tadeu Passa direitinho aí, vê o síndrome É Hã? Eu fiquei velho Um negócio que eu não estou cuidando de agachar A barriguinha não está dobrando A barriguinha está chamando Heinegen Olha os carros aí, ó É a porta da loja, galera Deu semana passada aqui Isso aqui brilha Está aí do lado de dentro, Sérgio? Com certeza Hum? Que joga O Benelme falou que você está estragado Por que eu estou estragado? Você está mocofado demais Estou Hoje eu estou bufado Semana inteira bebendo Morto Morto Eu falei da hora que eu comecei o vídeo E ele não sabia Eu estou indo só Só o corpo A alma ficou em casa Vou mostrar para vocês a finalizar aí E a loja de FM está ali agora Olha Galera, lembrar vocês aí mais uma vez aí Da nossa ação, da nossa saveira, hein? O link está na descrição do vídeo Ó A galera que ainda não garantiu o seu número Garanta logo que O sorteio na minha cabeça está marcado para dia 18 Essa galera fortaleceu aí Para a gente fazer umas vendas top aí Já vou lançar dia 11 agora E vou lançar para vocês a Paraty Estamos com a Paraty aí Zera, extra Está transferindo E já vou jogar o Roda 118 nela E vamos ver como é que a gente vai baixar ela aí A pessoa na Paraty top Nunca colocou nem perigo com essa Paraty Tem o adesivo no parabéns original E no vidro traseiro Falou, galera? Então clica aí, ó Olha no meu Instagram também, ó Bocão GFM Bocão Underline GFM 001 Para a galera aí que não for seguidor nosso No Instagram já corre lá Que vai ver Um númerozinho R$15 Cinco números por R$50 Sai R$10 cada número E 15 números por R$100 Que sai R$6,66 Talvez por R$6,66 Você pode estar garantindo aí Essa saveira extra com placa save Esta do Brasil Uma das únicas do Brasil A nossa carreta louca aí Prestei ela para o rolado PH Queria buscar um carro para nós Entregou ela toda suja Tu é doido Tia, o patinete O pai vai te deixar aí mais um pouquinho Começa a dar o grau, né? Para o evento lá em Belo Horizonte Do Roda 2002 Nosso amigo Frank E o Bim Caminhões Dia 10 de Julho Olha lá o truto, olha lá O Zé Codú Gustavinha é mais alto A frente Não vai me esbarrar aí, né? O que é, Gustavo? O que é? Manda Bora se jogar então Galera, então é isso aí Finalizar mais esse videozinho Que senão fica muito longo Agradecido aí a todo mundo Que tenha visto o videozinho Até o final Curte e compartilha A hora que vocês veem esse video aqui Com certeza já deve ter batido 213 mil inscritos Agradecer mais uma vez E não deixe compartilhar Com seus amigos aí não Para se inscrever no canal Deixe nos comentários O que vocês estão achando dos videos O que vocês tem que a gente faz Só falo para vocês Que vai vir altas novidades aí Eu estou só aguardando Resolver umas paradinhas aí Mas vai vir umas novidades violetas aí Para vocês aí Então fica ligado E compra logo a ripinha Da nossa ação Da nossa saveiro Porque nós vai se jogar bem massa Para entregar para algum de vocês aí Já é esse mês agora Tamo junto Rima Se bota, meu menino Uh Tchau 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 Tchau